Durante muito tempo apenas fazia parte do nosso imaginário. Máquinas com inteligência semelhante à humana só existiam nos filmes ou talvez viessem a existir num futuro muito longínquo. Inteligência artificial na indústria, o futuro chegou. Competir no ambiente concorrencial da indústria 4.0 implica flexibilidade na cadeia de produção e eficiência na utilização de recursos. Neste contexto, a inteligência artificial é a ferramenta que pode tornar as empresas mais flexíveis e inovadoras, simplificando os processos mais complexos. Falamos em inteligência artificial quando estamos perante um sistema capaz de resolver problemas de forma semelhante à humana. Na indústria, é como se uma máquina pudesse aprender, raciocinar, planear, criar, encontrar soluções tal como faz o homem. Uma máquina com inteligência artificial consegue perceber o que está a fazer e agir em função de requisitos planeados. Se durante o processo produtivo a máquina identificar uma anomalia no produto, ela poderá corrigir o problema. Porque a máquina vê o que a rodeia e o que está a produzir e sabe se está a cumprir com o planeado. Esta visão artificial explica-se pela existência de uma ou várias câmaras fotográficas que recolhem imagens do produto e as processam por um computador. Quando comparadas com imagens de um produto de boa qualidade, é possível avaliar a sua conformidade. Para além de ver, a máquina consegue tatear, cheirar, ouvir e até ter paladar e também é capaz de processar todos estes dados de forma rápida graças à supercomputação. E a máquina consegue também aprender como nós, vendo o que os outros fazem e aprendendo com os seus erros. Este é o expoente máximo da inteligência artificial. A máquina possui um software que consegue aprender de forma autónoma a resolver problemas para os quais não foi programada. Com exemplos do funcionamento correto do sistema e os algoritmos certos, é possível extrapolar e prever possíveis variantes do problema, criando soluções razoáveis. Na prática, a máquina tem um computador que acede aos dados dos sensores, interpreta-os, processa-os e reage ao processo de fabrico antes do problema surgir. A utilização da inteligência artificial, para além de minimizar ou eliminar erros de produção, traz outras soluções que tornam as empresas mais competitivas e sustentáveis. Com uma análise preditiva e intervenção nos parâmetros do processo de produção, é possível antecipar e evitar falhas no fabrico. Um sistema de rega inteligente permite perceber-se há fugas ou consumos excessivos e lançar avisos ou até limitar o caudal. No processo de tingimento da indústria têxtil, o acerto de parâmetros através de algoritmos pode reduzir o consumo de energia e obter um produto de qualidade. No corte e também na soldadura a laser, o algoritmo reconhece o produto a produzir e prevê imediatamente quais os melhores parâmetros para o feixe. Num armazém automatizado, o veículo autónomo vai buscar o componente requisitado sem enganos ou acidentes. Numa linha de produção robotizada, os cobôs ou robôs colaborativos trabalham ao lado dos humanos com eficiência e sem perigo para o operário. Uma máquina agrícola que monitoriza em tempo real a localização, a velocidade e os sinais fisiológicos do condutor pode evitar acidentes. A inteligência artificial é um catalisador de mudança. Há quem diga que se vai virar contra nós. Cabe-nos a nós, humanos, utilizá-la de forma inteligente, a favor das pessoas, da economia e do planeta. O resultado desta mudança está nas mãos do homem. Tchau. 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 Tchau.